Boa tarde, presidente, vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, as pessoas que estão no plenário, a imprensa que cobre o trabalho, o Ernesto sempre presente, o Jornal Morado aqui acompanhando. Quero, antes de mostrar, estou nas ruas, estou perto do povo, eu queria dar uma menção aqui ao projeto do Colorado, da Cidinha Pavanelli, de toda a equipe que está ali em uma área perto da PAI, da Nossa Senhora Aparecida, do Tiro de Guerra, um trabalho fantástico, que alguns rumores que eu quero checar de perto estão tentando tirar a Cidinha de lá, e aí a gente vai entrar nessa luta. Que é um projeto fantástico, sério, colhedor, e aí eu vou, estou sondando de perto para dar resposta para os pais e mães que já ficaram todos apreensíveis no projeto maravilhoso, que é bom, a gente tem que melhorar. Também, em reunião, eu, quando candidato a prefeito, era uma das minhas pautas na educação, a Fabi participou, ela também está acompanhando de perto isso, eu fui em vários CRs nesse pouco tempo, a gente debateu aqui para o professor, a jornada três por um, cada três aulas, uma de preparação foi aprovada, o piso do professor, outras melhorias têm que vir, sim, para essa categoria tão importante. Agora, a gente ficou sabendo que os agentes operacionais da educação estão fazendo às seis horas, mas os agentes educacionais, que é fundamental para o acolhimento, principalmente das crianças, ficaram fora do processo de discussão, e que bom que a gente sabe, está com a informação, que o prefeito, a secretária da Educação, a secretária Luciana Lujan, está encabeçando um estudo para também ver a jornada, conversando com os agentes educacionais, para também dar uma estrutura melhor, que é fundamental a gente valorizar os agentes educacionais do nosso município, que fazem serviço de excelência em todos os CRs da nossa educação. Também, em reunião, o presidente estava junto, o presidente Paulo Landim, a gente já votou aqui que o nosso secretário de governo, com toda a equipe, vai, dia 4 de abril, tomar novamente o gerenciamento que foi provado aqui também do terminal rodoviário. A prefeitura vai, a partir do dia 4 de abril, tomar conta novamente do que a gente já votou aqui. 4 de maio, desculpe, obrigado, vereador Alcindo, a confusão. 4 de maio, novamente, o gerenciamento do terminal. Também a palestra do autismo, que a aluna com a Escola Legislativa trouxe aqui, foi fantástica, a Karina, com o Garlipe também aqui, dando toda uma fala, uma introdução, um acolhimento às mães, foi fundamental. E em reunião com a Clélia, que é uma preocupação minha, das crianças que precisam do acompanhamento educacional individual, por travamento do concurso, a Clélia fez um contrato com a PAI, com a direção toda da PAI, onde os profissionais da PAI, preparados, estão podendo, através desse contrato, serem os acompanhantes das pessoas, principalmente com autismo, que têm, por lei, esse direito. Então, fiquei muito tranquilo, porque eu sei o trabalho sério dos profissionais da PAI, e parabéns pela secretária de Educação por essa iniciativa, já que a contratação, devido aos concursos, tudo ia ser muito difícil a gente, essa demanda, que é lei e tem que ser cumprida, mas a secretária achou um caminho que foi fantástico e, com certeza, as nossas crianças vão ser atendidas. Passando os slides, eu fui chamado na Vila Dignidade, lá no SECAP, tive uma reunião rápida, são 20 casos de um programa estadual, onde tem problemas estruturais, vários problemas de um acolhimento na saúde, assistente social, tem 10 casos que estão vazias, que precisam de uma reforma, mas, de pronto, o secretário mandou já toda a limpeza, fez todo um estudo, vai ser recuperado pela própria secretária de assistente social, a Jaqueline, o orçamento da secretaria, os pisos, tudo a parte estrutural, para que, em breve, a gente possa novamente ter todas as casas já com moradores, homens e mulheres, são acima de 65 anos, e possam ter tudo o que é de melhor. Ali não pode ser um depósito de idosos, tem que ser um acolhimento de excelência. E eu vou acompanhar de perto que essas demandas, junto com a Jaqueline, que, de pronto, já está fazendo todo esse acompanhamento, já desde o começo do ano, e agora vai colocar em prática as ações para a gente ter aquele espaço como tem que ser, maravilhoso, para aqueles homens e mulheres que têm uma história única na nossa cidade e têm que ter dignidade. Próximo. Tive reunião com a Luna, com a GCM, estou incomodado, já falei, que todo mundo veio falar aqui da segurança da educação, das escolas, desse momento, mas a segurança constituída por lei, e a segurança nossa, com todo respeito a todos, terceirizados, isso e aquilo, é a GCM. Então, acredito que o governo tem que dar uma resposta para a GCM, de efetivo, de estrutura, de qualidade, não estou pondo em pauta armamento, isso não tem pauta nenhuma, mas a estrutura, junto com a vereadora Luna, nós vamos debater, levar para o Executivo, o Executivo tem que dar de pronto, porque a cidade precisa e respeita a Guarda Municipal, mas precisa ela bem amparada, bem preparada e, com certeza, a gente, nesse momento de nova reflexão na segurança, principalmente, não só, o momento é nas escolas, CEGS, mas a corporação tem condições, junto com o Coronel João Alberto, de fazer um trabalho de resposta para a nossa cidade, com uma GCM de qualidade e estruturada. Finalizando, estive na escola de Ventista, quero agradecer a Guarda Municipal, que fez todo o trânsito, o acompanhamento das crianças lá no Basalto, tinha mais, mas, lá no Luiz Rosário Pinguim, a limpeza, estamos trabalhando para as áreas de lazer, mas está ótimo. Obrigado, presidente. Fui hoje no Jardim Ipanema, falo depois, na próxima sessão, mas muito obrigado. Obrigado.